Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal, Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje, veremos as ofertas da semana no nosso parceiro Shoptime. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe. Smartphone Samsung Galaxy A12 64GB, com 7% de desconto, está por R$ 1.038,99 em uma vez no cartão. Fone de ouvido Arilé Samsung Galaxy, com 10% de desconto, está por R$ 899,10 em uma vez no cartão. Tablet Samsung Galaxy, com 9% de desconto, está por R$ 999,00 em até 10x100 juros no cartão. Smartphone Samsung Galaxy A72 128GB, com 7% de desconto, está por R$ 1.999,00 em uma vez no cartão. Fone de ouvido Xiaomi, com 8% de desconto, está por R$ 129,89 em até 12x100 juros no cartão. Tablet Positivo, com 5% de desconto, está por R$ 409,00 em até 12x100 juros no cartão. Smartphone Motorola Moto E7 64GB, com 7% de desconto, está por R$ 910,00 em uma vez no cartão. Computador completo, com 10% de desconto, está por R$ 1.862,99 em uma vez no cartão. Fone de ouvido Wireless Samsung Galaxy, com 10% de desconto, está por R$ 494,10 em uma vez no cartão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. iPhone 11 128GB, com 7% de desconto, está por R$ 4.599,00 em uma vez no cartão. Fone de ouvido Bluetooth sem fio Telefunk, com 23% de desconto, está por R$ 159,99 em até 12x100 juros no cartão. Tablet Multilaser, com 39% de desconto, está por R$ 299,90 em até 10x100 juros no cartão. Notebook Multilaser, baixou, está por R$ 1.628,58 em uma vez no cartão. Fone de ouvido Gamer, com 10% de desconto, está por R$ 160,90 em até 12x100 juros no cartão. Notebook Positivo 2 em 1, baixou, está por R$ 1.928,55 em até 12x100 juros no cartão. Relógio Inteligente Xeono, com 10% de desconto, está por R$ 180,99 em até 12x100 juros no cartão. Notebook Samsung, com 10% de desconto, está por R$ 3.869,99 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal, 6 portas e 2 gavetas, com 5% de desconto, está por R$ 569,90 em uma vez no cartão. Ema Brasil Colchão Queen, com 36% de desconto, está por R$ 3.989,33 em até 12x100 juros no cartão. Cômoda 4 gavetas, com 15% de desconto, está por R$ 231,20 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal, madeza a polo, 4 portas de correio. Com 12% de desconto, está por R$ 698,39 em uma vez no cartão. Cômoda 7 gavetas, com 15% de desconto, está por R$ 713,96 em uma vez no cartão. Cama Box, com baú de casal, mais colchão de molas anjos. Com 15% de desconto, está por R$ 1.495,96 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de solteiro, 2 portas de correr, mais 2 gavetas e espelho. Com 5% de desconto, está por R$ 636,41 em uma vez no cartão. Cômoda 4 gavetas, com 10% de desconto, está por R$ 581,94 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal, 100% MDF, madeza Zulik, 3 portas de correr, de espelho. Com 12% de desconto, está por R$ 2.446,39 em uma vez no cartão. Cômoda 5 gavetas, com 5% de desconto, está por R$ 169,89 em uma vez no cartão. Guarda-roupa de casal, 6 portas, uma porta basculante e uma gaveta. Com 5% de desconto, está por R$ 441,81 em uma vez no cartão. Cama de casal, turca em madeira maciça na cor natural. Com 5% de desconto, está por R$ 379,05 em até 12 vezes sem juros no cartão. Guarda-roupa dobrável organizador de roupas. Baixou, está por R$ 174,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cômoda branca, 5 gavetas, mais sapateia. Com 15% de desconto, está por R$ 240,54 em uma vez no cartão. Cama box de casal, colchão de molas em sacadas, mais o box. Com 12% de desconto, está por R$ 1.495,12 em uma vez no cartão. Cômoda natural com 3 gavetas. Com 18% de desconto, está por R$ 684,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir. Aproveite e deixe nos comentários os produtos que você gostaria de ver no nosso canal.